Hey, censuradas! Hoje eu trouxe alguns lançamentos de filmes totalmente lésbicos e muito gostosinhos de assistir. Todos eles estrearam no final de março desse ano e eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Porque todos eles têm uma pegada diferente, mas ao mesmo tempo são bem aquele tipo de filme que a gente espera assistir em uma noite de quarentena ao lado da Crush. Ou pelo menos com ela no pensamento, né? Pra ficar ainda melhor, eu vou contar pra vocês como e onde assisti-los gratuitamente agora mesmo. Vamos começar por um curta lésbico de pouco mais de 25 minutos chamado When I See You, que em português seria algo como Quando Te Vejo. Ele estreou há pouquíssimo tempo no dia 30 de março e retrata o dilema de duas mulheres pra priorizar suas carreiras em detrimento do seu relacionamento. Kira e Bea são namoradas que moram juntas, mas ultimamente quase não se veem por causa da correria do trabalho. Kira, cansada de colocar a namorada à frente da sua carreira de dançarina, aceita a oportunidade dos sonhos pra ser bailarina em Nova York. Mas quando sua namorada Bea inesperadamente se opõe à mudança, ela precisa escolher entre relacionamento ou carreira. E aí, o que vocês fariam? Bom, ressentimento e lealdade colidem quando Kira e Bea descobrem o que elas estão dispostas a sacrificar pela sua carreira, mas não uma pela outra. O filme When I See You é sobre amor inacabado e sobre o que acontece quando você se depara cara a cara com a única pessoa de quem se afastou. O curta tem um site exclusivo onde vocês podem explorá-lo e ver fotos do casal. Ele também participou de vários festivais e disponibiliza as legendas automáticas que podem ser traduzidas para o português. E aí, o que vocês podem ver se afastou? E aí, o que vocês podem ver se afastou? E aí, o que vocês podem ver se afastou? Chegou a hora de falar de um filme que foi produzido em 2018, mas ficou em segredo até pouquíssimo tempo atrás, quando foi finalmente liberado no YouTube no finalzinho de março. Ele é um curta lésbico alemão de cerca de 20 minutos, com o nome de Trauntanzering, que em português seria algo mais ou menos como dançarina dos sonhos, talvez? E ele é ligeiramente inspirado em um livro de mesmo nome. Então, para a galera que curte assistir a filmes de livro, essa é uma ótima opção. Se trata de um conto da vida do casal Charlie e Vicky. Charlie é uma garota complicada e com bastante potencial para machucar os sentimentos da garota por quem está apaixonada, a Vicky. Uma menina mais bem resolvida e que tem tudo para odiar a Charlie. O que eu achei mais legal é que ele começa do final, e essa ideia funcionou muito bem na trama. Apesar de ser um filme alemão, existe sim a possibilidade de assisti-lo com legendas em português. Ele foi produzido por uma escritora e filmmaker queer alemã, que posta vários conteúdos legais no canal dela aqui no YouTube. E lá vocês também podem ver o making of e o clipe do filme, chamado Saturday in the Morning. Agora, sabe aquela websérie que eu indiquei para vocês há pouco tempo atrás chamada N Plus? Se não sabe o que eu estou falando, clica aqui no card, porque ela é muito boa, viu? Bom, mas a questão é que o mesmo canal divulgou recentemente um curta lésbico com menos de 5 minutos chamado Mart. O mais incrível é que ele foi todo feito em apenas 48 horas. Dá para acreditar? Outro ponto bem interessante que vai fazer todo mundo se identificar com esse filme logo de cara é que a primeira fala dele é algo mais ou menos assim. E se você não pudesse mais sair de casa? E infelizmente a gente sabe que essa é a realidade que todas nós estamos vivendo durante a quarentena, né? Mas por incrível que pareça, esse filme não foi gravado agora, e sim dois anos atrás, antes de toda essa pandemia. É, parece que as lésbicas futuristas podem sempre ver o futuro, não é mesmo? Mart é um filme holandês bem gostazinho de assistir, super tranquilo e com uma atmosfera mais intimista que mostra vários momentos do casal. As garotas fazem planos e conversam sobre coisas triviais enquanto passam o dia juntas. Para assistir, vocês podem ativar a legenda no idioma português. Agora eu preciso pedir para a pele que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer. Quando vocês forem lá assistir a todas essas dicas legais que eu dei aqui, deixarem um comentário no canal deles, avisando que vieram aqui pelos censurados, que fui eu que indiquei para vocês, tá bom? Porque isso faz toda a diferença para divulgar o censurado, vocês não têm noção. Bom, censurados, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Todos os links estão na descrição desse vídeo, Então vocês podem assistir a tudo agora mesmo. E lembrem-se, toda segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite, eu volto aqui no canal com muito mais dicas lésbicas. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade. E deixe seu like e um comentário aqui embaixo também, para eu saber que você curtiu esse tema e quer que eu traga mais sobre ele por aqui. Por hoje é só, um beijo e fique à vontade para me seguir no Instagram que está aqui na tela e se inscrever nos meus outros canais que estão na descrição. É isso, até logo!